O parque da cidade foi invadido pelos apaixonados por veículos rebaixados. Vence a disputa o carro que praticamente arrasta no chão. A altura do veículo é medida a olho nu pelos admiradores. Já a organização usa fita métrica para tirar qualquer dúvida. Para se ter uma ideia, alguns veículos chegam a 10 centímetros de altura depois de rebaixada a suspensão. A medida é feita em relação ao ponto mais baixo do veículo, que é o assoalho. As motocicletas também participam da competição. A moto deste participante ficou com apenas 7 centímetros de altura. Rapaz, é o cara ter paciência para andar de moto, porque tem que andar realmente devagar. Mas para quem gosta, é bacana. É massa demais. O Carlson também trouxe a motocicleta. Depois de rebaixada, chegou a 10 centímetros. É porque eu acho massa as motos baixas mesmo. Esse foi o primeiro encontro de carros e motos rebaixados de Caxias. A organização pretende promover outras edições. São Paulo tem, Teresina tem, Caxias não tinha. Aí com um espaço desse grande na cidade, aí eu comecei a organizar o encontro aqui para dia de domingo, ter um local de lazer para quem gosta realmente de carro. E aí 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 Tchau, tchau.